Tchau, meus queridos! E aí, como é que vocês estão? Beleza? E aí, vocês já viram aí, né? Mais uma vez, acendeu a luzinha, agora eu acho que é esse pneu da frente aqui, galera. Então, pneu velho, não vou consertar esse puro, né? De jeito nenhum. Vamos ali na... Vamos ali no lugar onde eu troco pneu, vamos ver quanto é que sai essa brincadeira aí. A gente já troca logo esses dois pneus da frente aí, rapaziada. E aí, tudo certo, galera? Rapaziada, se eu conseguir trocar isso rápido, hoje mesmo eu já saio... Trabalho ainda hoje, hein? Trabalho ainda hoje. Na última vez que eu fui trocar esse pneu aí, eu cheguei lá tipo umas duas horas da tarde e eu saí de lá já era, sei lá, quatro horas. Por quê? Porque eles tinham outros clientes lá, tá? Mas eu vou... A minha intenção é só trocar o pneu mesmo, então... Só o meio-dia agora e... Vou trocar esse pneu aí. E assim que eu terminar eu já saio pra trabalhar, pra ver se eu faço pelo menos uma graninha ainda hoje. Né? É, o borracheiro que eu vou... Fica aqui na cidade mesmo, fica ali no... Ali pra trás. Lembrando que esse é aquele pneu que já tá no limite, tá no bico, né? E agora ele acusou que ele tá baixo. Então, provavelmente, o motivo dele tá baixo... É... A questão do... Ele deve tá furado. Ele provavelmente tá furado. Ó, uma escola aqui, ó. Aqui é a escola o quê? Elementary. É tipo primeira, quarta série. Escola pra criança aí. As casas bem bonitas aqui nessa região. Seguindo reto, aqui... A gente sai... Sai numa área mais lá pra baixo da cidade, onde é mais industrial. Já fiz algumas filmagens lá algumas vezes. E... Pra minha esquerda aqui, rapaziada. É onde fica o cemitério. Onde está o... O Joe Ramon. Também tem... Vídeo no canal aí, hein? Vídeo no canal de quando a gente visitou... O túmulo lá do Joe Ramon. Quem tem curiosidade é de saber como é que é um cemitério aí nos Estados Unidos. Né? Sem muito detalhe, sem muita coisa, mas... Eu visitei o túmulo aí do Joe Ramon. Que era o vocalista da banda Ramon's, né? O condomínio que eu vim ontem, onde eu comecei o vídeo, é esse aqui, ó. A gente passou aqui ontem. Beleza? Agora a gente vai aqui, vira ali e já chega na loja. Tá bom? Bom... Chegamos. A câmera tá... Torta, né? Enfim... Ah, é, arrumou. Bom, deixa eu ir lá ver como é que vai ficar essa brincadeira aí, galera. Bom, não deu... Não deu muito certo, galera. Eu vou começar a ver outras lojas por aqui. Que é o amigo ali que é o único pneu que ele tem ali pra trocar os dois da frente pra ser quase 300 dólares. Vai tá maluco. Tá doido que eu vou dar 300 dólares em dois pneus. Falou que ia dar 260 e taxa de 20 pra trocar. Vai, porra. Vai, é brabo, hein? Então vamos começar a visitar as lojas que tem por aqui. E se a gente consegue o mais barato. Ele até me ofereceu pra botar o mesmo pneu que eu tenho. Né? Um igual. Só que ele não tem. Ele teria que ir atrás. Ele falou, cara, eu só consigo pra você amanhã. E ia cair pra 200 dólares, né? Ia ficar... É, acho que 90 dólares cada pneu. Mais... Mais 30 aí da taxa... Não, mais 20. Da taxa pra colocar, né? Então, vamos ver se a gente acha alguma outra loja aí que a gente consiga um pneu mais barato. Vamos lá. Lembrando que esse pneu que eu uso, galera, ele tem uma durabilidade mais ou menos de 40 pra 50 mil milhas. Que é mais ou menos o que esse aqui tá durando, né? E eu acho que o que ele tentou me oferecer lá era um pneu, sei lá, de 60, alguma coisa assim. Um pneu mais... É... Com uma durabilidade maior, né? Mas... Eu não sei quanto tempo eu vou ficar com esse carro. Eu não sei se eu vou rodar mais de 40 mil milhas. Então, eu não sei se vale a pena colocar um pneu muito mais caro, entendeu? Eu também não tenho intenção de colocar pneu caro, não, galera. Beleza? Bom, rapaziada, é... Não sei se tá dando pra ver daqui. Eu vim nesse lugar aqui, tá? Ah... Foi o lugar que eu consegui... Enfim... Foi o lugar que eu consegui o melhor preço pra fazer hoje, tá? Tá suja a lente. Então, é... 220 dólares. Foi o melhor preço que eu consegui pra hoje. É... O outro cara, eu só ia conseguir pra amanhã e não tem condição. Não vou tapar o furo pra depois trocar o pneu. Aquela outra loja que eu fui pra tapar o furo, o cara também me cobrou 220. Então... Enfim, eu troco aqui, né? Aqui, pelo menos, é uma loja... Sei lá, parece ser mais confiável, né? Do que o outro mano lá, né? Lá era no meio de uma garagem doida, lá, né? Enfim, prefiro... Enfim, vai dar a mesma coisa. E ele ficou de ver também pra mim, galera. A pastilha do freio, né? A condição. E a gente vai trocar também. Não agora, tá? Mas... É... Até porque ele me cobrou um valor, tipo, muito caro pela pastilha do freio. Então, eu vou comprar a pastilha. É... Ele até perguntou. Você vai trazer a pastilha ou você quer que... Só vai trocar. Ou você quer que eu forneça pra você? Não, você fornece porque eu não tenho. Aí ele falou, acho que era, sei lá, 145 dólares cada pastilha. Eu falei, porra... Enfim. E aí eu vou... Ele vai ver lá a condição pra... Eu falei, cara, nem precisa ver. Porque eu já ouvi o apito duas vezes, né? Do... O barulho, né? E aí ele falou, não, eu vou dar uma olhada aqui. Aí eu falo pra você, não tem problema. É... Depois eu vou pegar o modelo com ele, certinho. Pra aí eu vou ver se eu mesmo compro, tá? E... Pra fazer isso aí a troca mais rápido possível, né? Na hora de trocar. É... Eu tenho... Tô esperando cair meu pagamento pra semana passada. Semana passada foi boa, tá? Só que... Meus pagamentos só caem na terça. Hoje é segunda. É... Quando vocês estiverem vendo o vídeo, provavelmente meus pagamentos já caíram. Mas eu tenho que resolver essas coisas hoje, né? Aproveitar, né? Pra resolver logo. Mas provavelmente também essa semana a gente deve trocar aí o... Trocar a pastilha do freio também e dar um gás no trabalho, né, galera? Dar um gászão aí pra gente ficar de boa. E até dia 15 a gente ficar com tudo resolvido, com o carro, tudo pronto. E só rodar, trabalhar. E... E é isso. Beleza? Então eu vou dar uma descansada aqui. Vou ficar de boa aqui. Ele falou que... Foi pedir o pneu. Então ele falou que deve demorar uns 40 minutos, uma hora. Então eu vou ficar aqui de bobeira. E aí assim que ele me ligar eu vou lá trocar. Show? Valeu. Bom, rapaziada, é... Cara, meu cabelo tá muito grande, velho. Preciso cortar o cabelo urgente. É... Não sei se vai dar pra cortar semana, mas eu acho que mais tarde a semana que vem. Ó. Troquei. Tá. Tá aí, pneu novo. Deu vinho, deu vinho, deu vinho. Só não tem cabelinho, ó. Tem cabelinho aqui, ó. Cabelinho, cabelinho, cabelinho. É... Vocês viram pela foto da capa do vídeo, né? Eu vou botar a foto aqui de novo. É a situação que tava o meu pneu, tá? É... Por dentro ele tava com... Ele tava muito mais gasto do que eu conseguia ver. E eu não conseguia ver porque tava por dentro. Quando o cara levantou o carro ali, foi aí que eu vi que ele tava bem mais gasto. Enfim, resolvido. 200 dólares. Infelizmente, é esse o valor. É... Que eu encontrei, né? Pra minha solução agora. Eu poderia ter achado outro lugar. Poderia. Mas eu precisava resolver logo. Entendeu? Então, ó. Eu vou sair pra trabalhar agora, tá? Eu vou ligar meus aplicativos. São 3 horas da tarde. Beleza? Mas é o jeito. O que a gente tem pra hoje é isso, né? Vamos comer... Quase que eu caí aqui. Vamos começar 3 horas da tarde hoje. Começar bem tarde. Mas não tem o que fazer. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos aí uns 50% do que geralmente eu faço no meu dia. Porque eu perdi o almoço. O almoço é a melhor hora. Então, o almoço ali, 3 horas da tarde, já era pra eu estar chegando ali perto de uns 80 para 100 dólares. Num dia normal. Hoje, eu acho que eu estaria por aí. 70, 80, eu acredito. Tá? Porque eu tava bom de manhã. E eu sair de casa era 11 horas da manhã. De 11 até as 3, com certeza vai estar com uns 80 para 90 dólares. Beleza? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje aí. É... O que mais? Pastilha de freio. Eu falei com um cara. O cara, ele queria me cobrar 145 dólares pra cada pastilha de freio. Eu falei com um amigo meu. Ele falou, cara, se você for lá... Lembra do português? Que me vendeu o carro? Ele falou, cara, eu troquei lá com ele. Ele me cobrou 90 dólares pra trocar as duas. E o cara queria me cobrar 300. Né? Eu liguei pro cara agora. Falei, ó, você troca no mesmo dia? Ele falou, ó, você vem aqui. Deixa o carro aqui uma hora, duas horas, a gente troca. Aí, ó, então beleza. Então, eu vou aí. Eu falei, mais ou menos, quanto preço? Aí, ele, não sei o que vem. Ele falou aquele sotaque dele português. É... Aí, enfim, fui conversando com ele e tal. O mesmo dia, parou, não sei o que. Aí, eu falei, mas aí é um... Um cento e pouquinho, mais ou menos. Aí, português, né? Português daquele jeito deles, né? Ah, você já perguntou? Já falei? Um cento e pouco? Vou trocar as duas. Mas não tem como saber. Você tem que vir aqui, que não sei o que. Não, tudo bem. Não tem problema. Fica calmo. Relaxa. Relaxa. Pode saber que eu vou dar a economizada se eu falar com ele. Pra mim tá melhor, né? Maravilhoso. Enfim. Então, eu vou começar a rodar agora. E... Lá pra quinta-feira, provavelmente, eu devo ir atrás aí de arrumar pastilha do freio. Galera, meu freio tá no limite. Tá no limite. Pra eu rodar aí hoje, amanhã e quarta. Aí, na quinta de manhã, a gente vai lá, provavelmente. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue juntar mais uma grana pra não chegar lá totalmente rendido. Beleza? Então, vamos trabalhar, galera. Já volto com vocês aí. E aí, galera? Não ficou muito legal agora à noite, não. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu liguei ali naquela hora que eu falei com vocês, cara. Cara, veio uma entrega atrás da outra. Assim, galera. Em uma hora, eu devo ter feito, sei lá, tipo uns 30 dólares. Quase 30 dólares. Aí, eu fui... Aí, me chamou uma outra de 10. Aí, eu fui e cheguei lá. O restaurante não tinha começado a fazer o pedido. Eles não tinham visto. Quando eu cheguei lá, aí, eu falei, Uber. Aí, a mulher, Uber. Aí, ela foi lá no tabletzinho dela. Meio com aquela cara de gol contra, sabe? Tipo, ih, tipo, esqueci. Enfim. Aí, ela, não, não. Vai demorar 10 minutos, que não sei o que. Eu falei, ah, meu irmão. 10 minutos. Quando eles falam 5, dura 10. Imagina quando fala... Aqui, vai demorar 10, né? Aí, cara, eu, tipo, não fiz essa entrega. Eu cancelei. Só que, cara, eu fui lá de West Orange. Tipo, West Orange até Montclair. Não chamou nada. Aí, eu desci pra Bloomfield. Não chamou nada. Eu vim pra Nuttley. E aí, só em Nuttley, me chamou. Aí, eu fiz mais algumas entregas aqui. São 6 horas agora. Mas, assim, eu parei praticamente uma hora. Eu fiz uma sequência de uma hora. E parei por mais uma hora. E trabalhei agora mais uma hora. Fiz mais algumas entregas. Então, não fiz muita coisa. Tá? Pra vocês terem ideia. No DoorDash, eu fiz uma entrega. É, no Uber, eu fiz uma também. E no Grubhub, que eu fiz mais. Que eu fiz, acho que, três ou quatro. Né? Quatro entregas. Então, assim, rapaziada. Paciência, né, cara? Paciência. Então, eu vou pra casa. Eu não vou... Não vou ficar. Porque eu tenho algumas coisas pra fazer ainda. Eu tenho que lavar roupa ainda hoje. Então, eu já... Sei lá. Eu queria sair hoje pra trabalhar. Se eu não fosse esse negócio do pneu, eu ia... Eu ia trabalhar normalmente hoje, né? E eu já tava com a intenção de ficar até umas sete. No máximo oito. Pra... Na verdade, nem oito, né? No máximo sete, na verdade. E pra... Pra poder fazer essas coisas. Lavar roupa, deixar tudo preparado pra amanhã. E amanhã a gente sai cedo. Outra coisa. Eu vim... Eu vim de North Harlem. Então, agora, até aqui, e não me chamou nada. Então, eu falei, olha, eu vou caminhando pra casa. Se me chamar, eu faço. Se eu não chamar, aí eu vou pra casa. Beleza? Então, foi isso, galera. Vai ficar por isso mesmo. Amanhã eu vou tentar sair mais cedo. Vou tentar sair de manhã. Amanhã, tá? Ó, hoje tava chamando legal na hora do almoço. Antes do almoço, tava legal. Depois do almoço, tava legal. Como eu falei com vocês, eu já liguei lá pro português lá. E... Vamos... Vamos ver se a gente vai na quarta ou na quinta. Beleza? Provavelmente na quinta de manhã, que então dia ruim. E aí eu vou tentar ir lá cedo. Pra... Assim, pra que eu consiga ficar com esse carro pronto. Já trocar a pastilha de freio. É... No máximo... Meio-dia. Sabe? Onze horas, meio-dia. Então, eu vou chegar lá oito horas da manhã. Ele falou que dura de uma, duas horas pra fazer o serviço. E a gente fica lá até umas dez, onze horas da manhã. E isso é pra trabalhar. Show? Então, vou pra casa. Vou editar esse vídeo rapidão. Enquanto eu lavo roupa. Geralmente, eu faço isso, né? Eu boto... Deixa eu ver se eu saco a chave aqui. Tá. Eu boto... Eu boto a roupa pra lavar. Aí começo a editar vídeo. Aí na hora de botar pra se secar, eu vou lá rapidinho. Aí continuo editando vídeo. E aí já preparo tudo até a roupa secar. Eu já terminei de fazer tudo já. Beleza? Então, vamos adiantar isso daí. E... Amanhã tamo de volta. Demorou? Então, um abraço pra todos vocês. Até amanhã. Valeu. Obrigado por me acompanhar no dia de hoje. Ó, última coisa. Vocês que mandam mensagem aí... Pô, cara, eu recebo muita mensagem assim, sabe? De carinho mesmo, sabe? Pessoal sendo legal mesmo, cara. Pô, obrigado. De verdade, cara. Obrigado. Muito obrigado. É... O carinho de vocês, cara. Vocês não fazem ideia da diferença que faz, cara. Como vocês sabem, eu sou... Eu tenho minha irmã, minha sobrinha aqui, mas... É... Às vezes eu me sinto, assim, longe de amigos, né? Tipo assim, é diferente, né, galera? Família e tal. E... Eu fico longe dos meus amigos e tal. Então... Ter esse carinho de vocês, assim, é muito legal, cara. Muita gente que chega... Pô, Felipe, vai dar tudo certo. Tamo com você, entendeu? Então, isso faz muita diferença. Então, eu só tenho a agradecer vocês aí. Tamo junto? Então... Obrigado demais aí. E... É isso, galera. É... Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sino. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã tamo na luta mais uma vez. E vamos dar o gás essa semana, beleza? Valeu, falou e... Fui!